Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito Tu és bem-vindo És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Vem inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória Tua glória E bondade Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Feijóc É o desejo Para poder Obrigado.